Salve Maria Santíssima, sejam bem-vindos à meditação do segundo dia de consagração, da preparação para a consagração à Nossa Senhora. Estamos nos 12 dias preliminares, no segundo dia, e hoje nós vamos falar sobre cumprir os mandamentos. Este é o tema da nossa meditação antes de fazermos os nossos exercícios espirituais. E hoje nós vamos meditar sobre a palavra que está em São João, capítulo 14, versículo 21. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da Salvação. Aqui está dizendo que nós precisamos obedecer os mandamentos de Deus. Muitas vezes a gente anda desligado dessa realidade, de que nós precisamos sim nos esforçar para agradar a Deus, para obedecer os seus mandamentos, que não são mandamentos de um ditador que quer obrigar e enfiar aquilo com ela abaixo. Não, esse não é o nosso Deus. O nosso Deus, ele conhece aquele caminho que nos levará à felicidade. Ele sabe o que nós precisamos fazer para sermos verdadeiramente felizes, realizados, plenamente alegres, para gozarmos da alegria eterna. Ele sabe o caminho para isso. E é através dos seus mandamentos que ele nos mostra esse caminho. Então, todas as vezes que nós ouvimos os mandamentos de Deus, a gente não pode confundir Deus com um ditador que está impondo regras cegamente para nós. Não, ele é um Pai zeloso, amoroso, que sabe o melhor caminho para nós, o caminho que vai nos levar à verdadeira alegria. E se ele está nos mostrando esses mandamentos, se ele está colocando esses mandamentos na nossa vida, ele o faz puramente por amor, por misericórdia. E que bom que ele ainda nos dá esses mandamentos, que ele ainda nos ensina o caminho que deve ser seguido. Nós devemos agradecer todos os dias, obrigada meu Deus, porque o Senhor nos mostra o caminho. Imagina se não tivéssemos um caminho a ser seguido. Se não soubéssemos por onde andar, qual caminho seguir. Jesus é tão misericordioso, ele nos ama tanto que até nisso ele pensou. Principalmente nisso ele pensou. E tem uma coisa interessante. O trilho do trem é o que faz ele andar. O trem só anda porque existe o trilho. É sobre o trilho que ele chegará ao seu destino. Se o trem sai do trilho, ele parece livre. Mas ele fica estagnado. E nunca chega ao destino que ele deve chegar. E assim é conosco também. As regras de Deus, os mandamentos de Deus são como um trilho para as nossas vidas. É por meio delas que nós chegaremos ao nosso destino. É por meio das regras, dos mandamentos que nós podemos agradar a Deus, que nós podemos ser felizes. Se nós retiramos os mandamentos, se nós retiramos os trilhos, o trem da nossa vida fica estagnado e corre o risco de nunca chegar ao seu destino. E acabar ficando ali, eternamente, distante de Deus. Então vejam a importância dos mandamentos. Vejam quanto Deus nos ama por ter nos dado os mandamentos. E cumprir os mandamentos não é tão difícil assim. São dez. São dez mandamentos. Que a gente precisa se atentar. Que a gente precisa buscar. Que a gente precisa amar. Agora vocês compreenderam que não são regras impostas de um ditador que só quer enfiar água lá embaixo. Não. São regras de amor. De misericórdia. De um Deus que nos ama tanto. Que nos zela tanto por nós. Que nos deu um caminho. Nos deu um trilho para que pudéssemos chegar ao destino. Ao nosso destino. Então para cumprir os mandamentos. Nós precisamos. Estudar a palavra de Deus. E precisamos rezar. Pedir em oração. Ajuda. A graça de Deus. E Ele nos dá. Certamente Ele nos dará. Salve Maria Santíssima. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então ficamos por aqui em mais uma meditação. E faremos a seguir os exercícios espirituais. Salve Maria. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração. Vene, creator, espíritos. Vem, Espírito Criador. Vim de Espírito Criador. A nossa alma visitai. E enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado e intercessor de Deus, excelso, dom sem par. A fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos sete dons. E sois poder na mão do Pai. Por Ele prometido a nós. Por nós, seus feitos, proclamai. A nossa mente iluminai. Os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai. Qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli. E concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor. Fazendo sempre firmes crer. Amém. Oração Ave Mares Estela, de São Bernardo de Claraval. Ave do mar estrela, de Deus Mãe Bela. Sempre virgem da morada, celeste e feliz entrada. Ó tu que ouviste da boca do anjo Gabriel a saudação. Dá-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca. As prisões aos réus desata, e a nós cegos alumia. De tudo que nos maus trata, nos livra, o bem nos grangeia. Ostenta que és mãe, fazendo que os rogos do povo teu, ouça aquele que, nascendo por nós, quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura. Extinta os nossos pecados, dá-nos pureza e brandura. Dá-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneramos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos aos três um louvor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.